Simbora Maduguros é aqui na Otínios Teclado ao vivo Lá pertinho do Rio Verde, no interior de Goiás Eu vi uma história tão triste, que não esqueço jamais Um casar de namorados, que se amavam demais O casamento dos dois, era um contra seus pais A moça era milionária, filha de um fazendeiro O moço era bem pobre, mas muito bom que o leio Não quiser o casamento, por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois, um amor verdadeiro A moça apaixonada, não suportando a paixão Não resistiu tanta dor, e seu pobre coração E morreu pelo amor, era sua intenção De tirar a própria vida, com suas próprias mãos E aí E aí E aí